Um idoso de 68 anos foi preso ontem à tarde por posse ilegal de arma de fogo em Salinas, no norte de Minas. De acordo com a polícia militar, uma denúncia informou que o idoso comercializava armas na casa dele. Os militares fizeram buscas na casa, onde foram encontradas duas espingardas. O homem alegou que tinha as armas para defesa pessoal. Ele foi preso e encaminhado para a delegacia. Olha lá, duas espingardonas em casa.